Fala, meus amigos! Tudo ótimo com vocês? Bom, espero que sim, né? Porque hoje eu trago uma resenha completa de um perfume muito fresco e versátil da Indiebox. E eu tô falando do Nero Del Porto, que é inspirado no grande Neroli Portofino de Tom Ford. E aí, querem saber um pouquinho mais sobre essa fragrância? É claro que sim, né? Então, antes da gente começar, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no meu canal que já se inscreva, ativa as notificações e também não esquece de deixar aquele joinha que ajuda e muito na divulgação desse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá para o que interessa. Muitas pessoas me pedem indicações de perfumes mais frescos e mais versáteis da Indiebox. E eu tô sempre indicando o Nero Del Porto, que é inspirado no Neroli Portofino de Tom Ford. Porém, acreditem se quiser. Eu ainda não tinha resenha desse perfume aqui. Então, assim, pô, eu indico um perfume e não tem resenha? Ah, que isso, né? Tenho que correr aqui e gravar essa resenha para vocês e não tem jeito. Então, assim, vou explicar como o perfume reage na minha pele e citar algumas diferenças também do perfume original, já que eu tenho esse decante aqui, ó. Deixa eu mostrar mais de perto para ver se vocês conseguem enxergar o nome. Eu não sei se vai focar, mas tá aqui. Private Blend, Neroli Portofino, Tom Ford, 2ml. Então, eu testei o suficiente para citar as diferenças para vocês, tá? Mostrando aqui rapidinho o frasco da Indiebox, que é bem simples, como vocês já estão acostumados a ver, com essa etiqueta aqui na frente, escrito Indiebox, Nero Del Porto, frasco de 100ml, em concentração ou de parfum, e um borrifador bom, tá? Não tenho do que reclamar, como vocês podem ver, ó. Muito bom mesmo. E aqui, antes de gravar esse vídeo, eu borrifei o Neroli Portofino. Então, assim, de cara, tem diferença e bastante diferença, mas eu vou explicar para vocês. Aqui no perfume da Indiebox, eu vou sentir muito limão, tangerina, um pouco de laranja amarga e bastante lavanda. Uma lavanda, inclusive, até mais adocicada, tá? Assim, é uma abertura que já lembra o Neroli Portofino, porém, quando você borrifa um do lado do outro, você consegue perceber bastante diferença logo nessa abertura. Aqui no Neroli Portofino, além de sentir essas notas que eu citei para vocês, que eu sinto aqui no Nero Del Porto, eu vou sentir bergamota, eu vou sentir o mirtilo, eu vou sentir também bastante alecrim, que ajuda a trazer um toque mais aromático, eu vou sentir uma lavanda mais clean, mais limpa. Então, assim, o perfume de Tom Ford é bem mais completo. Isso já era de se esperar, tá? Estamos falando de um perfume que custa menos de R$150,00 e comparando ele com um perfume que custa na casa de R$1.200,00, R$1.500,00. Então, assim, é uma diferença absurda e é claro que não podemos esperar uma cópia perfeita. Então, a principal diferença está logo na abertura, onde eu sinto essas notas mais cítricas, uma lavanda mais adocicada e no perfume original eu sinto as notas mais completas, com uma qualidade bem grande, principalmente a lavanda ou alecrim. Então, assim, é uma diferença que vale destacar para vocês. E outra coisa que é bem válido destacar para vocês é que o perfume da Indiebox já abre trazendo um pouco da sua evolução das notas de corpo. Ué, Wellerson, como assim? Bom, vou explicar para vocês. A nota de Nerole e flor de laranjeira grita aqui no perfume da Indiebox do começo ao fim. Então, muitas pessoas podem se incomodar com isso. Principalmente quem tem alguma resistência à flor de laranjeira, à Nerole, toma cuidado em dar blind nesse perfume porque pode ser perigoso para você, tá? Para mim, que eu gosto desse cheiro, é maravilhoso e para pessoas que gostam dessa vibe, eu sempre indico esse perfume. Então, eu sinto bastante flor de laranjeira, Nerole, desde a abertura. Então, ele puxa para esse lado cítrico, um pouco mais alavandado na abertura e rapidamente ele já mostra esse lado da flor de laranjeira, do Nerole, que me remete até a alguma coisa assim mais limpo, sabe? Não chega a ser produto de limpeza, mas traz uma vibe mais clean e mais limpa, tá? Lá no perfume original, ele já demora um pouco mais para evoluir. A evolução é mais bem desenhada. Então, assim, por volta de uma hora, uma hora e meia, os perfumes ficam bem parecidos, tá? Não são tão, tão parecidos assim. Confesso para vocês que a In The Box tem outras fragrâncias que se assemelham muito mais ao original do que o Nero Del Porto com o Nerole Portofino. Tem uma semelhança? Tem. Você borrifa e já sabe que se trata de um contratipo inspirado do Nerole Portofino de Tom Ford. Porém, por volta de uma hora, uma hora e meia, eles ficam mais parecidos e você consegue entender melhor a proposta do perfume. Não, peraí. De fato, ele é uma grande inspiração do Nerole Portofino. Então, assim, caminhando para a base que não traz tanta novidade, eu sinto uma nota de âmbar que traz um leve aquecido, um toque levemente resinoso, mais para o final da vida da fragrância. É descrito nota de Angélica, mas eu não sinto aqui, eu sinto até mais a nota de Jasmine que é listado como uma nota de coração do que a Angélica que está presente aqui na base e, sinceramente, eu não sinto, tá? Eu consigo sentir mais essas nuances florais no perfume original. A nota de Nerole, Jasmine e Angélica tem uma definição melhor. E é descrita aqui na base a nota de Ambreta. Para quem não sabe, a Ambreta traz uma nuance mais almiscarada. Ela é muito utilizada em perfumaria de luxo com uma linha Private Blend de Tom Ford. Então, não sei se, de fato, a In The Box utilizou Ambreta aqui nessa fragrância, mas eu consigo sentir essa nuance mais limpa, mais fofa, mais almiscarada, bem interessante também, tá? Então, assim, é um perfume que te entrega uma boa qualidade, uma boa performance dentro do que é cobrado. Estamos falando de um perfume que custa menos de R$150, me entrega um cheiro muito gostoso, uma qualidade bem agradável e uma performance muito boa. Na minha pele, ele tem uma projeção moderada de duas horas, não exala tanto assim, não é bomba atômica, mas é um perfume bem notado, principalmente nessas duas primeiras horas e depois ele vai fixar aí em torno de 8 a 9 horas. Ou seja, para um perfume fresco, para o verão, um perfume assinatura, tá de ótimo tamanho. É um perfume que vai atender tanto o público masculino quanto o feminino, eu acho ele totalmente compartilhável, eu acho extremamente versátil, ao mesmo tempo que ele vai te servir para utilizar em ambientes de trabalho, escola, faculdade e tudo mais, ele vai te servir para um evento mais formal, que você vai se apresentar com uma roupa muito melhor, um terno e gravata, uma camisa social, então ele é um perfume bem versátil para o ano inteiro e é claro que eu recomendo muito para vocês. Então essa foi a minha resenha bem objetiva e bem direta do Nero Del Porto da Indebox, essa grande inspiração no Neroli Portofino de Tom Ford. Já conhece? Deixa a opinião aí nos comentários que a gente troca com uma ideia, beleza? E quero pedir novamente para quem ainda não é inscrito no meu canal que já se inscreva, ative as notificações, clique ali no sininho e clique em receber todas as notificações. Assim você não perde nada do que eu posto aqui no YouTube. E não esquece também de deixar aquela voadora no like que ajuda e muito na divulgação desse vídeo. Beleza, meus amigos? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí